Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira E não pode ser Porque depois de tudo Que ela me fez Eu jamais deveria Aceitá-la outra vez Pensei que assim procedendo Dispunho ao desprezo De todas vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ela voltou E comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego Momento sequer Desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim Um mulambo qualquer Ficou Desta vez para sempre Se Deus quiser Música Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego Ficou pra matar a saudade Desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou pra matar a saudade Ficou pra matar a saudade Ficou pra matar a saudade